Quanto é 4 menos 5? 4 menos 5 1 Pega aí, foda-se Alô What's up, família? De boa, né? Seja bem-vindo ao nosso canal Hoje tem um vídeo meio educativo, né? Posso assim dizer Fazer algumas questões do gênero Sobre matemática E meio sobre Angola Tentar puxar alguns sorrisos pra vocês Então fiquem ligados Você é uma cena meio educativa Brincalhinho Atrativa e por aí fora Estamos juntos 1 1 1 menos 2 é quanto? 2 1 menos 2 é 2 1 menos 2 é 2 1 menos 2 é 1 Quantos países tem Angola? 28 Angola tem 28 países? Angola não tem país Não tem país? Não Qual é tem o que, mano? Tem província São quantas? 28 18 18 províncias? 18 ou 28? Não Não é 28? Não 18 Mas ouvir dizer que agora são 20 Não é 28? Tá bom Tá bom E agora 3 Menos 1 3 menos 1 1 1 1 Tá bom Agora 1 1 menos 3 1 menos 3 é 1 sempre 1 sempre Ah, vale E Angola tem quantos países? Agora não tem países Tem só província São quantos, mano? 18 Quanto é 2 menos 3? 2 menos 3? Sim 0 0 Ok, ok 1 menos 3 1 menos 3, sim Mesma coisa, 0 Também 0 Tá bom, tá bom 2 menos 2? 0 0 Tá bom, tá bom Tudo dá 0, mano Sim Tá bom 1 menos 2 Quanto? Não precisa 1 menos 2 é quanto? 1 menos 2 Sim É impossível 1 menos 2 É impossível É impossível, né? Tá bom Então 3 vezes 0 É mesmo assim Também impossível, né? Tá bom Mano Angola tem quantos países? 18 18 países Tá bom Agora 1 menos 2 1 menos 2 Posso contar 1 menos 2 Podes contar 1 menos 2 Conta, pode contar com a mão Quanzasul, Quanzasul, Quanzasnorte, Luanda Ok, ok, ok Luanda Norte Sim, esses são os países da Angola, né? Tá bom 2 vezes 1 2 vezes 1? Vai dar 2 2, sim Tá bom, então 2 2 vezes 0 10 vezes 0 Vai mesmo 2 É 2 também, né? Sim, sim Pra festejar Porque não podemos multiplicar Sim Como posso dizer? 0, 2 multiplicando por 0 É mesmo 2 É mesmo 2, sim Porque 0 é negativo Não tem como 0 é negativo, né? Sim, sim, sim Não é razão, amor Agora aqui tem quantos países? 1 1 1 1 país Agora tem 1 país Tá bom 2 2 vezes 1 2 vezes 1 Não, né? Tá bom, tá bom 1 menos 2 É quando? É mesmo É, sem problema Tá bom 1 menos 2 1 menos 2 3 vezes 1 3 3 3 3, tá bom, então 2 Menos 3 2 menos 3 2 menos 3 2 menos 3 Não, não estou para responder Vamos me desculpar, mas não estou para responder Matemática agora É, não tem como, não está bom Não é porque eu não sei, mas não quero mesmo Não, 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 não Não, co, bro Pode me dizer mais ou menos o pós-esqueleto? É, o pós-esqueleto é um conjunto de osso que sustenta um corpo Ok, ok, mano, o que é a premuta? A premuta é a troca de mercadoria Gracias Quanto é 1 menos 2? 1 menos 2 1 menos 2 é menos 1 Porra, se matando a descalda O pós-esqueleto é um mamífero ou uma ave? Mamífero E para o mano aqui Também é a mesma coisa Por que é que você se chama a mim para o mano? Explica por que é Então tá bom Vamos olhar do outro Tá bom, não 1 menos 2 1 menos 2 Sim 1 menos 2 E para o mano? Não, mano, é 3 menos 4 3 menos 4? Sim É 3, mano Ok, ok, ok O morcego É uma árvore A neto Para ti O morcego é uma ave Ou um mamífero? Ave, mamífero Ave? 1 menos 2 1 menos 2 1 menos 2 Menos... Menos... Menos 1 O que? Menos 1 Não, mano... Porra aí Não, isso já são cálculos São cálculos Eu vou tão cálculos Mas está na cerda 4 menos 5 4 menos 5 1 Vou fechar já Vou fechar Dei vez zero Ave já Dei vez zero? Ah, zero Para pessoas de um morcego É um mamífero Ou um morcego? Mamífero 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 Por quê? Acho que é um mamífero Por comer Não sei Não sei praticamente Não, pode falar Fala vontade Mas acho que ele come carne Aham E por Sugar sangue, acho Ok, ok, ok Tá boa a questão Quais é que seria 1 menos 2? 1 menos 2 1 menos 2 Não sei 1 menos 2? 1 menos 2 Sim Vou fechar Então Quais é que seria 2 menos 1? 2 menos 1 1 1 1 menos 2 é quando? 1 menos 2 é 0 Ok, ok, ok Também, né? Ok, tá fixo Infelizmente foi visível Que muita gente Não tem muita noção De matemática Acho que nós já sabemos O porquê, né? E aí Muitos estiveram a errar E algumas questões Também de Angola De cultura geral Por aí fora Erraram bastante Mas não liga Mas na verdade Se ele não sabe Osa Ele vai aprender Com certeza E aí Ficam ligados Tem sempre Meio vídeo Para a semana E aí Tamo juntos 1 1 Tchau 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 Tchau